Giro Cultural está de volta, o programa de hoje falando com Sofia 7, tocando altas ideias aqui sobre influência, sobre som, os caras estão aí mandando som tem um tempo já, cara, por até o som sair até o público conferir e tal, existe um processo, tipo assim, o parto ele vem depois de muito trabalhar e tal e aí sai a parada, como é que, talvez não seja como que é o processo de composição, mas quero especificamente uma música que tenha sido um parto lindo para vocês, vamos dizer assim, algo que vocês gostem muito do resultado por causa do processo, assim, desde o processo embrionário, caramba, poxa, aconteceu isso e isso e isso na nossa vida e aí me inspirou a poder compor e escrever e tal, tem um som, uma música em específico e tem uma história legal aberto, quem quiser falar, tá bom Então, cara, sobre a questão do processo, ele vem de diversas formas Os caras têm uma ideia, geralmente compartilham com a gente, a gente já falou um pouco de inspiração, né e tem várias situações que nos inspiram, diversas situações questão de processo, a gente até varia, tem estudado alguns processos talvez de compor e tal geralmente vem, alguém já vem com algo pré-pronto assim, em questão de violão e voz ah, essa melodia, depois a gente vai tratando em cima daquilo, né já houve casos também da gente fazer música e depois colocar letra, já tem alguns poucos casos de ter letra e não fazer ideia de música e depois, então a questão do processo é assim tem sim, cara, tem até algumas ideias antigas que são os primeiros trabalhos que sempre é a parada que vem muito de dentro, que mexe com a gente tem os primeiros trabalhos, são os primeiros trabalhos que a gente fez, que a gente já toca há alguns anos né, que tá naquele lance do primeiro compacto, né, o Tetelestai que a gente tá gravando, que tá pra sair, que tem duas músicas, duas faixas uma das, né, das faixas é algo mais naquela cruz que tem essa questão da fé em evidência, assim, a gente fala um pouco disso vem tratando desse assunto e... aí nesse processo a gente tem feito, né a gente tem... tem... tem justamente tentado até às vezes que deixar um processo esse é um processo, vamos fazer isso aqui essa ideia, isso aí depois a gente, fim dois, esse processo a gente parte pra outro, né a gente tá com isso engatilhado a gente tem bastante coisas pra 2012 né, algumas matérias pra sair alguns vídeos pra sair na internet tem a ideia de um clipe que é algo que a gente tá trabalhando um clipe, assim, que a gente tá querendo fazer já existe a proposta, já existe todo um conceito isso deve sair mais pra frente a gente não tem uma data prévia, assim de como vai ser mas breve vai tá saindo vídeos aí sobre a nossa história também sobre... é... dos ensaios a gente quer mostrar pra galera também um pouco do que é, assim, o clima do ensaio pra galera ir acostumando na apresentação já poder tá familiarizado tem um EP, Tetelestai, o compacto deve tá saindo bom, no começo de 2012 né, essas são duas faixas que vão estar nesse EP, né são duas músicas, algo mais naquela coisa vão ter nesse primeiro trampo e depois a gente vai partir pra um outro processo, né a gente já tem outras coisas pra falar, né são coisas que já tão meio que sendo empurradas já então esse é o primeiro já tem outro trampo que vem vai vir com uma pegada mais pesada são as músicas que a gente tem desenvolvido mais pesadas com a questão da crítica, né é... tem situações que a gente não tá... não tá legal na nossa sociedade a gente quer fazer algo também pra... pra esse âmbito, pra mudar dar uma finetada, enfim a gente tá com esse espírito mais agressivo e já tem um segundo trabalho aí sendo... sendo feito começando a trabalhar então depois já deve sair algo maneiro pra ganhar aí os tempos estão sendo feitos devagarzinho acho que em 2012 tem muita coisa boa aí pra galera poder... curtir é... a questão é a seguinte, cara em Volta Redonda assim, como um orador aqui de Volta Redonda vocês todos estão aqui também conferindo a cena, assim que leitura que vocês fazem da cena, cara tipo, talvez vocês sejam uma banda única e tal que tem uma... uma pegada bem... bem única, assim mas se relacionam com outras bandas o que vocês estão achando da cena de Volta Redonda? é... como o som de vocês é um pouquinho pesado? é... talvez a cena Underground tenha tido espaço pra tocar a união com as outras bandas Underground e tal... que estão aí na... na... engrossando as fileiras aí como é que tá a cena de Volta Redonda? quem quer falar? agora sim, em Volta Redonda não tem uma... uma cena específica Underground que... a gente pode falar assim ah, a gente usa aquele lugar ali aquele espaço ali sempre mas... surgiu, assim, esse ano um... um lugar bacana que foi a MPA que fica enterrado aqui e ali a gente tem usado bastante pra... pra divulgar tanto o nosso trabalho como também divulgar outras bandas ou... outras... outras... outras culturas, assim, entendeu? tanto que o... o nome do evento tem sido Aldeia Fest Aldeia Fest é o nome do... do evento e a gente tem usado esse evento como... como gancho pra puxar toda a cultura, assim dentro de Volta Redonda seja... rock pesado seja... um rock um pouco mais leve seja pessoas que não estão dentro desse contexto religioso dentro dessa... dessa ideia de... de... é... de religião querendo buscar a Deus essas coisas assim, porque... muitas das pessoas não tem essa ideia, entendeu? pensam mais, assim ah, eu só quero escutar o som e às vezes, assim escutando o som eu começo a gostar, entendeu? o nosso... o nosso prazer, assim é tocar fazer a nossa música uma coisa que a gente gosta uma coisa que a gente acredita sabendo que outras pessoas podem gostar sem... é... ter essa... essa... essa barreira de pensar, assim poxa, mas... eles são cristãos? pô, mas... esse som deles aí... sei lá... que som é esse aí? o bacana falar é porque... é lógico que toda essa questão do incentivo poderia ser bem melhor poderia ter muito mais espaço porque talento tem talento tem pra caramba e... e hoje a gente tem aí, cara é... o que você quer desde balada que é tipo acho que todo lugar tem mas tem cena pro rap tem cena pro reggae tem rock e assim... todo o seu universo, né? alternativo é... desde alguns eventos mais pesados e tal e isso é legal citar que isso quem faz é a própria galera mesmo assim, geralmente a gente tem que correr com as nossas próprias pernas e a gente nem se sente de certa forma é cansado por isso não é... é mais privilégio do que sacrifício mesmo, assim então a gente tá satisfeito pra caramba e cara talvez seja uma injustiça ficar citando algumas coisas alguns lugares algumas pessoas mas a gente tem uma galera assim várias, várias bandas que fazem... faz um som então o Volta Redonda tá... tá bem situada nessa... nessa questão, assim eu acho que serve pra citar não sei se já passaram pelo canal se não, fica a dica tem várias, mas tem a galera da Inibitual que é uma banda super amiga também a galera fecha com a gente tem o Wajah suspeito pra falar somos irmãos de correria e tal pô, várias bandas Dreamon tem a galera do Amplexus que tem um trampo já grande na cidade assim galera respeitável acho difícil... dificilmente eu acredito assim que isso aconteça em outro lugar sabe? Volta Redonda é privilegiada porque nós moramos numa cidade em que a galera se une pra poder fazer acontecer as coisas e é muito legal perceber esse caldeirão assim, sacou? cada um com a sua influência cada um com as suas com as suas coisas pra acrescentar o seu som talvez como diria o Bonovox assim, do U2 eu tenho três acordes e a verdade e é isso aí sabe? cada um tem a sua verdade a gente tá num contexto em que se você der um clique na internet aparece mil informações e às vezes a gente não tem noção assim do que fazer com essa informação é legal porque o cara ele fala daquilo que ele acredita ele vai falar aquilo que ele vive vocês no caso experimentaram a fé cristã e tão falando daquilo que vocês acreditam a verdade que vocês vivem isso tem que ser mostrado o Giro Cultural tá aqui pra poder fazer isso como tá aberto também pra qualquer um que tenha as suas influências cara o que importa é o receptor a informação tá aí não existe discurso lúdico o microfone tá aqui pra ser usado pra pra convencer e aí a gente vai trocar uma ideia pô tenta me convencer aí pô e aí me convença de cá e você vai no caso trocando a sua experiência como vocês bem disseram relacionamento humano é o que torna a coisa interessante pra fechar uma palavra de sabedoria a perfeita sabedoria Sofia 7 é o que significam pra fechar aí o caixão pra fechar a noite pra fechar o dia a tarde o que vocês quiserem quem quer falar a última palavra sobre planos sonhos carreira ralação o que que vai vir é com você ah o Luan de novo vai lá cara na verdade não quero nem falar de sonhos carreiras nada só quero agradecer a oportunidade que o canal tá dando pra gente poder tá fazendo esse trabalho divulgando o trabalho podendo dar continuidade a isso eu acho que que isso faz com que faz com que seja movimentado a banda assim e é isso então vamos de som Sofia 7 aí pra galera cara se você tem uma sugestão hoje foi Sofia 7 talvez você tenha uma banda você tá aí ensaiando na garagem e tal cara contacta aí a galera tipo assim ó girocultural arroba canal36.com.br ou então liga por 3348 1480 e a gente vai ter o maior prazer de trocar uma ideia cara poxa vai ser vitrine pra cidade vai ser uma interação muito legal a gente vai ter o maior prazer em receber sua sugestão trocar uma ideia agora a gente vai de som Sofia 7 pra fechar o caixão girocultural porque você tem a moral no 36 o seu canal local tá tchau tchau Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal